Através de uma denúncia feita pelo 190, que dois adolescentes estariam com duas motocicletas no bairro Zequinha Mêndola, próximo a um brejo, os policiais se deslocaram até o local que estava com o mato muito alto e de difícil acesso. Eles encontraram duas motocicletas que tinham sido furtadas. Uma delas teve alteração no chassi. As duas motocicletas foram encaminhadas para o terceiro DP. Com o apoio do Sargento Balbino e Osso dos Medeiros, fizemos uma incursão lá no brejo, onde a varredura localizamos duas motocicletas. A pesquisa das placas constatou que as duas seriam por furto na data de sexta-feira, dia 5. Uma estaria com o chassi e a placa tudo intacto e a outra com o chassi e a placa adulterada. Uma das motocicletas foi entregue ao seu proprietário e a outra foi recolhida para poder fazer a perícia, para saber melhores dados da mesma.